O ouvidor do Tribunal de Contas abriu o evento e destacou a necessidade de amadurecer e aperfeiçoar o trabalho dos órgãos de controle estaduais para impedir novos desastres. A gente tem uma irresponsabilidade, uma falta de ética empresarial, mas nós temos também um fracasso dos órgãos de controle. Então o Tribunal de Contas, como um órgão de controle por excelência, tem que repensar o seu papel. Nós podemos fazer inspeção em órgãos de controle, como a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Em que ela está se omitindo na sua fiscalização? Por exemplo, se a Secretaria nos alega que o problema é a ausência de fiscais, de técnicos, nós podemos cobrar, enquanto órgão de controle, que o governo do Estado contrate esses técnicos. Para os ambientalistas, canais como esses devem ser ampliados para que a sociedade seja ouvida, já que é a população quem mais sofre. Espaços onde se escute o que a sociedade tem para dizer sobre os projetos de mineração, para que isso se realmente configure em nova forma de tratar isso, são fundamentais. O gerente do Grupo de Trabalho da Mineração da Conferência Nacional dos Bispos acredita que precisamos superar a dependência do minério e defende que os responsáveis pelos crimes conheçam o poder da lei. Se envenena, se mata e fica por isso mesmo. E o que é mais grave, não se criou instrumentos desde Mariana que dê ao Estado, ao Judiciário, condições de controle ao Ministério Público do território onde acontecem esses crimes. Imagine só que quem controla a cena em Brumadinho, se repete novamente, é a própria companhia. E se tenta fazer tudo resolvido em termos de ajuste de conduta. Os termos de ajuste de conduta colocam o criminoso impede igualdade com a vítima. Ele aproveitou o colóquio para mostrar uma grande preocupação em relação à ameaça extrativista no entorno da Serra da Piedade. Eu deixaria aqui a fala do próprio Dom Valmor, que ele diz o seguinte, chegou no momento que nós precisamos de rediscutir o modelo minerário e o modelo de desenvolvimento do qual nós vivemos. Dessa forma, nós não podemos continuar, porque é crime atrás de crime, é impacto atrás de impacto, violação de direitos humanos atrás de violação de direitos humanos. Sim. Sim.